Sejam muito bem-vindos a Recife, é o Instituto Ricardo Brenan. Esse museu sempre aparece na lista dos museus mais visitados do Brasil e ele merece esse título. E ele tem um lugar muito especial no meu coração porque eu morava aqui do ladinho e esse foi o primeiro museu que eu visitei na vida, então eu tô muito empolgada de mostrar pra vocês. Vem comigo! O Instituto Ricardo Brenan é um espaço cultural que foi inaugurado em 2002 e aqui você vai encontrar um dos principais acervos de arte e história do Brasil. E tudo isso fazia parte da coleção pessoal dessa personalidade que era o Instituto Ricardo Pernambucano Ricardo Coimbra de Almeida Brenan. Esse museu fica meio fora do circuito turístico tradicional aqui em Recife porque ele tá longe lá do Recife Antigo, das praias. O Instituto Ricardo Brenan fica no bairro da Varsa, nas terras de um antigo engenho, o Engenho de São João. Ele ocupa uma área gigantesca, são mais de 80 mil metros quadrados e além dos prédios que você vai visitar pra ver as obras de arte, também tem uma reserva de mata atlântica incrível por aqui, é um espaço muito bonito. E a primeira atração que chama muita atenção logo que a gente chega aqui no Instituto é esse corredor de palmeiras na entrada de carros, é muito lindo aqui, rende umas fotos incríveis. Pra comprar o seu ingresso, você pode comprar online no site do Instituto ou comprar aqui presencial, tem uma bilheteria aqui logo na entrada. Tá custando 50 reais o ingresso por pessoa, você pode pagar com Pix ou com cartão de crédito ou débito. E hoje nessa visita a gente vai conhecer três prédios aqui do Complexo de Ricardo Brenan. A Galeria Lourdes Brenan, que é o primeiro prédio, recebe exposições temporárias e eventos. Depois a gente vai na Pinacoteca e por último no Museu Castelo São João, que é o Museu de Armas Brancas. Além desses três prédios principais, o Complexo ainda tem um restaurante, que é o Castelo, e uma capela que fica mais distante, onde são realizados casamentos. Já imaginou que sonho casar num lugar assim? Logo você passa ali da bilheteria, o primeiro prédio que você chega é esse aqui da Galeria Lourdes Brenan. A gente vai visitar agora, vem! E aqui na Galeria é um baita de um salão, eu acho que eles até tem eventos que acontecem aqui dentro. Você pode alugar, imagina um casamento aqui, uma festa de casamento. Aí tem algumas obras expostas aqui nas paredes e tem a réplica da estátua do Pensador de Rodin. Vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar. E aí, tá gostando de conhecer o Instituto Ricardo Brenan com a gente? Se tá, já deixa o like nesse vídeo, que assim a gente sabe que você gosta desse tipo de conteúdo e a gente grava mais vídeos em museus que a gente vai visitar por aí. Já segue o canal pra não perder nenhuma das nossas próximas aventuras e vamos com a gente conhecer a Pinacoteca, que é o segundo prédio aqui do Instituto Ricardo Brenan. E é muito doido como a arquitetura daqui realmente foi toda montada pra parecer um castelo. Esse aqui é o segundo prédio aqui na Pinacoteca, ficamos bem no meio da visita. Vamos conhecer. E olha, pode separar um tempinho bom pra passear aqui na Pinacoteca porque tem muita coisa pra ver. E olha, pode separar um tempinho bom pra vocês. E essa área aqui da Pinacoteca é uma das áreas mais importantes aqui do acervo do estudo do Ricardo Brenan, que tem obras do Franz Post, que foi um pintor holandês, que veio aqui pro Brasil durante o Brasil Colônia e retratou bastante da história do Brasil. E é um dos únicos acervos do mundo que tem obra das quatro fases do trabalho do Franz Post. Além dos quadros do Franz Post, dessa parte histórica que é muito bacana, tem muita obra de arte do mundo inteiro aqui, um acervo muito interessante, umas esculturas muito legais pra você ver. Olha, eu adoro essa parte aqui porque eu sempre aprendo alguma coisa nova. Inclusive, eu já vi nesse museu mais cinco vezes. E cada vez que eu venho, eu descubro uma peça que eu ainda não tinha visto e que é muito legal. E olha que legal essa sala com esculturas de cera. É a representação do julgamento do Nicolas Fouquet, que era um superintendente de finanças do reino francês. Durante o governo dele, a França equilibrou as finanças, mas ele mesmo enriqueceu muito também, se tornou um dos homens mais ricos da França. E acabou levantando suspeita e foi julgada, acusada de peculato, que é o desvio de dinheiro público, e de lesa majestade, que é o crime contra a coroa. Essas peças todas aqui da sala foram produzidas na década de 80 pelo artista francês Daniel Drouet e retratam características das pessoas que viviam na França naquela época, no século XVII. Vestimenta, joia, adereço é muito legal, muito realista, tão realista que a minha sobrinha de cinco anos entrou nessa sala e saiu correndo com medo dos bonequinhos. E quando bater aquela fominha, também tem uma lanchonete aqui na Pinacoteca, tem vários tipos de lanches de doce, um espaço bem gostoso, com uma vista lindona para o jardim, vale parar aqui e fazer um lanchinho. Vamos lá, fala pra mim, vou entrar no castelo agora. Vou entrar no castelo agora. Bora. Olha a cara daquele glitinho que tem. Não, é? Não. É inacreditável a quantidade de peça que tem aqui dentro. E é muito engraçada a história disso aqui, porque contam que o Ricardo, ele ganhou um canivete quando eu era criança e que despertou uma paixão nele por colecionar coisas. Ele daí começou sua coleção gigantesca. Não, 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 não. Felt in sight, now I'm living in a matchbox. All this time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, somebody stole it, and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it, and put it in your head. E além de passear pelas galerias, conhecer um castelo aqui em Brenan, você pode passear nos jardins também. É um passeio muito gostoso, um paisismo bem bonito. Ainda tem várias esculturas espalhadas por aqui. I'm living in a matchbox. 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 Every night I'm going on the grid, texting back. I want you, hit you up. I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off. I came in way too strong. Can't not keep you low key. Got me drugged. Your pheromones hit the roof. Follow your taste. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o Instituto Ricardo Brenan com a gente. Já deixa o like no vídeo, segue o canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Aqui do lado tem um card com um vídeo com várias dicas de Recife para você aproveitar. Um beijão e até o próximo vídeo.